Hoje a gente tá aqui pra simular o brasileirão aí, algumas rodadas né, e pra ver quem no final vai ser o campeão brasileiro né, então Já deixa o like aí se você quiser, se você gosta desses vídeos né E se você já se inscreve no canal né, que tá muito bom o conteúdo aqui, vídeos de notícias cortas, sabe que isso aqui é um vídeo extra Só pra, né, não ficar sem conteúdo Então eu vou começar aqui simulando a décima primeira rodada né, Atlético Mineiro e Fluminense, lembrando que a tabela vai atualizar sozinha Cara, com o dinizismo mano, eu acho que daria uns 2x2, sinceramente Com isso fica assim ó, esses dois Vamos lá, São Paulo e Atlético Paranaense, cara Eu acho que vai tipo 1x0 assim pro São Paulo, tipo bem magro, tipo aqueles gol de pênalti assim, sabe RB Bragantinho e Flamengo, cara, eu não vou nem falar nada né, eu acho que Mesmo sendo corintiano, eu acho que o Flamengo vai ganhar tipo uns 4x2, tá ligado Grêmio e América Mineiro, cara Grêmio e América Mineiro Dá uns 2x0 pro Grêmio né É, eu acho que é Bahia e Palmeiras, eu também não vou falar nada, não vou falar nada, acho que é uns 3x1 pro Palmeiras Vasco e Goiás, cara, os dois estão no rebaixamento, mas Cara, 0x0, 0x0, é isso Santos e Corinthians Ah vai, eu sei que o Corinthians tá ruim cara, mas eu acho que contra o Santos dá pra fazer tipo Tipo no São Paulo e Atlético Paranaense assim, tipo um gol de pênalti, tá ligado Vamos lá, Cruzeiro e Fortaleza Cara, Cruzeiro e Fortaleza? Dá uns 2x2? Acho que é né Coritiba e Inter, bom Bom né, acho que 2x1 né E Cuiabá e Botafogo pra fechar Cara, do jeito que o Botafogo tá vai 2x1 E com isso o Botafogo continuou aqui né Agora pra próxima rodada né, Fluminense e Bahia, já começou Fluminense de novo, Fluminense e Bahia, cara Cara, Fluminense e Bahia Acho que vai uns 2x1 pro Fluminense Palmeiras e Botafogo, é isso Cara, do jeito que o Botafogo tá, acho que ele conseguiu quase passar o Palmeiras, mas eu acho que o Palmeiras vai ganhar hein RB Bragantino e Goiás Eu não vou falar nada, mas eu acho que o Bragantino ganha Grêmio e Coritiba, 2x1 Grêmio Fortaleza e Atlético Mineiro Também não vou falar muita coisa né Vasco e Cuiabá Nossa, essa é difícil fazer quem ganha né, acho que sei lá 1x1 Santos e Flamengo Cara, Santos e Flamengo? Ah, se bem que não é tão difícil assim né 3x1 Cruzeiro e São Paulo Cruzeiro e São Paulo vai 2x1 São Paulo Atlético Paranense e Corinthians vai... 1x0 É Corinthians continua em 15º, vamos lá Inter e América Mineiro, mesmo confronto da Copa do Brasil hein Pô cara, eu acho que vai... 2x0 pro Inter Vamos lá então pra 13ª rodada né Quero ver aí, Flamengo e Fortaleza já começa assim 4x2 São Paulo e Fluminense 2x2 Goiás e Coritiba 1x1 Inter e Cruzeiro 2x1 Bahia e Grêmio 2x0 Grêmio Botafogo e Vasco Vasco e Botanquique 1x0 Botafogo É o que eu acho que vai dar cara Corinthians e Bragantino Cara, Corinthians e Bragantino acho que dá pra tentar fazer 1x1 né Vamos lá Atlético Mineiro e América Mineiro Aí ó, mais um Clássico Mineiro, vamos ver Ah, 2x1 Atlético né Atlético Paranaense e Palmeiras 3x2 Palmeiras Cuiabá e Santos Cara, Cuiabá e Santos Dá pra fazer 2x1 pro Santos né Mas vamos lá pra próxima rodada Isso aqui foi rapidinho Fluminense e Inter 2x2 Palmeiras e Flamengo Pô, isso é difícil 3x3 Bragantino de São Paulo 2x1 São Paulo Grêmio e Botafogo Ahn... 2x1 Grêmio Fortaleza e Atlético Paranaense 2x1 Atlético Paranaense Vasco e Cruzeiro Vou falar nada, vou falar nada 1x0 Cruzeiro Santos e Goiás 2x2 Ou 2x1 2x1 Atlético Mineiro e Corinthians 1x1 Coritiba e América Mineiro Coritiba e América Mineiro 2x1 América Mano, coitado do Coritiba Eu tô afundando dele em último Mas tá, Cuiabá e Bahia Cuiabá e Bahia 1x1 Ou melhor, 0x0 Aí, ó, 0x0 Pronto Próxima rodada Fla-Flu Fla-Flu dia 13 de dia 16 de julho Bora lá, né 3x2 Flamengo São Paulo e Santos 2 clássicos aqui, ó Juntinho Ahn... São Paulo e Santos 2x1 São Paulo Goiás 2x0 Atlético Mineiro Atlético Paranaense 2x1 Bahia América Mineiro e Vasco Cara, quem ganha? Quem que ganha nisso aqui? Acho que uns 0x0 Botafogo e Bragantino 1x1 É isso, Botafogo já tá em terceiro Corinthians e Grêmio Ah, do jeito que o Corinthians tá vai ser 3x2 pro Grêmio Ah, por quê? Inter e Palmeiras É isso, é isso, é isso É isso, cara É isso 2x0 2x0 Fortaleza e Cuiabá 1x1 Cruzeiro e Curitiba 2x0 Cruzeiro E vamos pra próxima décima sexta rodada? Ah, cara Já vai começar assim? Sério? 4x1 Palmeiras e Fortaleza 3x1 Palmeiras Bragantino e Inter 1x0 Inter Grêmio e América Mineiro 2x1 Grêmio Bahia e Corinthians Hum, acho que 1x0 pro Corinthians, né? Vasco e Atlético Paranaense 3x1 Atlético Santos e Botafogo Ahn 2x1 Botafogo, do jeito que tá, né? Cruzeiro e Goiás 2x1 Cruzeiro Coritiba e Fluminense Hum 2x1 Fluminense Cuiabá e São Paulo 2x1 São Paulo E assim que tá a tabela Vamos continuando Sei lá, pelo menos até a rodada, sei lá 25 Fluminense e São Paulo Fluminense e Santos 2x1 Fluminense São Paulo e Bahia 2x0 São Paulo Goiás e Grêmio 2x0 Grêmio Nesse momento o Grêmio acabou de assumir a liderança, mas vai depender do resultado do Palmeiras Inter e Cuiabá 2x1 Inter Fortaleza e Bragantino 1x1 Botafogo e Coritiba 2x0 Coríntios e Vasco 3x2 Coríntios Esse eu acho que dá pra vencer, né? Vai Atlético Mineiro e Flamengo 2x1 Flamengo Atlético Paranaense e Cruzeiro 2x1 Atlético América Mineiro e Palmeiras 3x1 Palmeiras 10ª rodada 18ª rodada Fluminense e Palmeiras 4x2 Palmeiras São Paulo e América Atlético Mineiro 2x2 Goiás e Fortaleza 1x1 Inter e Corinthians 3x2 pro Inter Por enquanto Bahia e América Mineiro 1x1 Vasco e Grêmio 3x1 Grêmio Santos e Atlético Paranaense 2x0 Atlético Não, não, não 1x0 Atlético Cruzeiro e Botafogo 2x2 Coritiba e Bragantino 1x1 Cuiabá e Flamengo 5x2 Flamengo Cara, eu nem sou flamenguista, tô fazendo tudo isso Mas tá Olha lá, 19ª rodada que marca o fim do primeiro turno Que é Flamengo e São Paulo Flamengo e São Paulo 3x2 Flamengo Palmeiras e Cruzeiro 2x1 Palmeiras 2x1 Palmeiras IP Bragantino e Vasco 2x1 Bragantino Grêmio e Fluminense 3x2 Grêmio Aqui Fortaleza e Santos 2x1 Santos Botafogo e Inter 2x1 Inter Coríntios e Coritiba 3x1 Coríntios Ou 2 2x2 Atlético Mineiro e Bahia 2x0 Atlético Mineiro Atlético Paranaense 3x2 Cuiabá América Mineiro 2x2 Goiás 2x2 É isso, acabou de ir pro rebaixamento A tabela que ficou aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o gostei E se inscrever no canal E tchau, falou!